E na véspera de feriado, claro, tem show sertanejo na Expo Prudente. Dá uma olhadinha quem será a atração dessa noite. A dupla sertaneja Mayeri Maraíza promete tirar a galera do chão com toda a simpatia e talento no palco principal da Expo Prudente. O show está marcado para começar às 11 da noite. Os ingressos são pagos. Expo Prudente